Oiê! Tudo bem, gente? Com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Gente, já é uma e meia da manhã e eu tô fazendo a introdução aqui desse vídeo porque eu não tinha feito, né? E já se inscrevam no canal, tá? Curta muito, muito, muito esse vídeo, compartilhe e vão lá me seguir. Me seguir no meu Instagram, tá? Porque lá eu posto tudo. Inclusive, já postei bastante coisa do que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, já postei lá. Então, me sigam lá e me sigam também no Instagram da loja pra vocês me acompanharem, tá? Mas todas as coisas, sim, gente, de parte interna da loja, tudo que eu posto aqui pra vocês no canal, tá nesse Instagram aqui, no Isabel Souto, tá? Então, bora pra esse vídeo. Gente, não se esqueçam, tá? Que sai vídeo a cada 5 dias, tá? Tipo, dia 5, dia 10, dia 15, dia 20, dia 25 e assim, vai indo sem. A cada 5 dias sai um vídeo no canal às 19 horas, tá? Esse mês de março eu falei que ia ter vídeo todo dia, meu amor, mas não vai rolar. Desistir. Melhor fazer a cada 5 dias, melhor do que nada, né? Já tá ótimo. Então, vídeo a cada 5 dias às 19 horas, tá? E, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas aquisições que eu fiz, que eu fui pra São Paulo. Eu não consegui mostrar muitas coisas pra vocês lá, porque vocês já sabem como que funciona São Paulo. Mas espero que vocês gostem desse vídeo, tá? E comentem muito aqui, tá? Comentem o que vocês querem ver nesse vídeo, no canal. Comentem o que vocês querem que eu traga pra cá, tá bom? E é isso. Então, bora me acompanhar. Olha só, gente, onde chegamos. Estamos em São Paulo. E hoje, o que nós viemos fazer aqui, Vinícius? Olha com quem eu tô, gente, com meu esposo. Vocês não conhecem o Vinícius, né? Eu mostrei ele poucas vezes. Minha sogra. Olha ela aqui, se arrumando. Que fácil! O que nós viemos fazer em São Paulo, amor? Nós viemos aqui buscar novos... Equipamentos. Equipamentos pra gente melhorar a experiência dos nossos clientes glamourosa. Exatamente. Hoje, gente, a gente veio atrás de malas. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia ter mais malas pra trabalhar? Porque agora eu vou trabalhar em tempo integral. Então, além de eu sair no estabelecimento, eu vou ir nas casas das clientes, tá? Então, eu vou comprar uma mala melhor, mais apresentável, mais bonita. E também vamos decorar uma parte lá que eu faço stories lá em casa, né amor? Isso. Então, a gente vai decorar, porque na minha cidade a decoração, essas coisas, sabe? De arranjo, de flor, matinha, é super caro. Vai ficar tipo uns mil reais. Então, eu resolvi vir pra São Paulo pra comprar essas coisinhas. E quando eu chegar lá, se eu ver que dá pra mostrar, né? A gente filma, né amor? Isso. Se der. Mas se não der, a gente mostra quando chegar em Boituva. É, porque vocês sabem, né gente? São Paulo é muito perigoso. Não dá pra brincar com o celular. E o Vinicius aqui é mais experiente que eu. Eu e minha mãe. Mostra pra minha mãe lá. Nós somos de São Paulo, Terra Natal. Estamos voltando pra nossa cidade, Terra Natal, São Paulo. Aqui a gente sabe na palma da mão, né Cleuzinha? Mas a Bel, ela é... Eu sou ischichão, falar. A Bel é pé vermelho. Aí a gente tem que dar uns avisos pra ela, que senão ela fica muito perdida. É gente, eu não sou experiente em tudo. Então, quando eu comecei a vir pra São Paulo, quando a gente tinha uma outra, né? A outra loja aí, Vemodas. Eu era muito inocente. Então, se deixasse, eu ia cair um monte pra gadinha e ia me ferrar. E o Vinicius, a Isabel, aprendi isso. Não pode fazer isso. Porque eu era muito bobona. Tudo pra mim era novo. E quem vem pro Brás, 25 de março, sabe gente. Nossa, o tanto de tentação que tem. Então, tudo você fica... Nossa, nossa. Aí a pessoa que já mora ali, já fala... Ih, essa daqui nunca veio. Vamos pegar. Essa mesmo. Né, amor? É isso aí. Então, é isso, gente. Chegando numa parte legal, que a gente vai no shopping, essas coisas, né? Então, é mais tranquilo aí se der o filme pra vocês. E é isso aí. Eu vou mostrando um pouco desse dia, que é totalmente diferente do que eu já mostrei aqui. Olha só, gente. Estou aqui numa loja... É, pelo menos a tinta jogada em cima, ela já tá um... Do Bom Retiro, que chama Linda Flores. E eu vim aqui comprar pra fazer a decoração. Lá da minha sala, pra eu fazer os stories, o explorador, pra ficar mais apresentável, né? Eu não consegui filmar pra vocês a mala, porque lá é um lugar diferente. Mas olha aqui, essa loja é que linda. Olha o tanto de opção. Olha essas flores. Que linda. Uma mais linda que a outra. Tem muita coisa de decoração, ó. Vazinho. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu comprei também. Comprei essas graminhas. Comprei uma cerejeira, que tá super em alta. E comprei uma asa pra complementar. Agora eu vou ver se eu consigo achar um LED. Então agora eu estou aqui vendo, gente, essa parte. Depois que eu saí daqui e for no LED, eu mostro pra vocês também. Olha só, meninas. Estou aqui, dez e meia da noite. Numa cesta, arrumando as malas. Eu nem mostrei pra vocês. Mas olha só, é essa mala que eu comprei. Comprei essa média. Da Up For You. E essa grande. Tá vendo, ó? Inclusive ela está até aqui aberta. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha o quanto ela é grande. Ó. Tá vendo, gente? É uma mala mesmo de viagem. Tá? Ela é bem grandona. E essa aqui eu vou usar ela, né? Pra ir nas casas. Então aqui eu vou colocar quantidade maior de peças. Porque essas daqui eu vou levar comigo. Então, só deixa eu fechar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, já abri a outra aqui. Mas deixa eu voltar antes só pra concluir o que eu tava falando. A maior eu vou levar comigo nas casas. E essa vai ficar nos estabelecimentos. Tá? Então essa aqui vai pro estabelecimento. Tem a outra que já mostro pra vocês. Que é de plus size. E a outra pra cliente específico. Tá? Mas aqui, ó. Já tá tudo arrumadinho. Ó. Já coloquei cheirinho. Então estão todas passadas. Todas perfumadas. Aqui eu empilho certinho. Mas às vezes não tem muito o que fazer. Tá vendo? Porque aqui, ó. Tem tamanho P. Aqui G. Aqui GG e G2. Que só tem essas duas que estão pra chegar mais. E aqui na lateral as M. Mas olha, cabe muito mais, né? Porque, ó. Ela fecha e ainda sobe espaço. Deixa eu mostrar a mala pra vocês com mais detalhes. Então, olha só, gente. É uma mala muito boa. Tá super resistente. Tem até código aqui na lateral, ó. Mas eu não vou usar porque é uma mala mesmo de viagem. E agora vai ficar muito melhor, né, gente? Porque a cliente, ela pegou uma mala super pesada pra carregar na mão. E agora, ó como vai ficar fácil. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no espelho. como vai ficar tudo mais prático. Olha só. Deixa eu fechar aqui esse guarda-roupa pra mostrar pra vocês. Não liguem porque eu tô toda esgadeirada. Mas, ó. Tá vendo? Gente, vai ficar super prático porque a pessoa vai andar, ó. E antes ela carregava essa aqui, ó. Essa marrom aqui é minha arara, gente, ó. Tinha todo estoque aqui. Lembram? Já tirei porque eu vou levar comigo. Só essas do Brasil que eu não vendi e que eu não sei o que eu vou fazer. Aqui tem umas roupinhas da Manu secando, mas não conta com isso. Ó, as sacolas estão ali. Os meus papéis de seda. As valinhas. Fica tudo aqui as minhas coisas, ó. Aqui já é a decoração que eu vou montar pra vocês. Eu vou mostrar em outro vídeo. Aqui é o meu novo uniforme, que é um tênis top que eu comprei. Que eu também vou mostrar em outro vídeo. Mas, olha. Esse aqui, gente, era a mala. Que eu levava pra ela, gente. Essa mala, eu tenho ela. Desde quando eu comecei a vender roupa pela primeira vez na minha vida. E eu nem imaginava que um dia eu iria... Na verdade, eu falei, eu nunca dei ela porque eu falei, eu vou usar essa mala ainda. Eu ia falar que eu queria dar, mas é mentira. Porque eu tô lembrando agora que eu falei, nunca eu vou dar porque eu vou usar essa mala. E dito e feito. Então, gente, pensa só. As pessoas carregavam essa mala. Agora, imagina com roupa. O peso que ficava isso. Então, ficava muito ruim. Ainda mais que eu tenho cliente grávida. Elas não podem carregar peso. Né? Mas ela vai ficar aqui. Porque quando a cliente quiser, tipo, Ah, eu só quero o tamanho M. Vai ser nessa mala. Ah, eu só quero o tamanho G. Ah, eu quero essa, essa, essa e essa. Vai tudo nessa mala aqui. Pra cliente específica. Entendeu? E essa aqui é a mala plus size. Que é pra cliente. Que é G1 e G2. Então, gente. Agora, aí eu vou colocar um negocinho aqui ainda. Que quando eu colocar, eu vou mostrar pra vocês também. Mas muito linda, né? Porque, gente. Ela é a cor da minha paleta. É que essa sacolinha não veio na cor da minha paleta. Mas tudo é esse rosinha. Tá vendo? Tudo combinando, ó. A cor da minha calça. A outra mala. Quer ver, ó. Aqui vai dar pra vocês saberem melhor. Ó. A cor da minha paleta. Tudo a gente já faz pensado. Então, foi difícil de eu achar essa mala. Porque eu queria ela exatamente da cor da minha paleta. Porque daí eu vou andar com uniforme. Né? Tá vendo? Vai combinar, ó. Quando eu estiver andando com uniforme. Vai combinar. Deixa eu mostrar aqui. Na rua, né? Então. Essa aqui é minha nova aquisição. E eu vou mostrar pra vocês agora. Eu organizando a outra mala maior. Que vai pra casa dos clientes. Olha só, meninas. Arrumei todas as t-shirts aqui. São essas t-shirts que chegaram. Então, eu já verifiquei se veio todas que eu comprei. Né? Aqui eu tenho, ó. Todas tamanho P. Todas tamanho M. G. E GG. Como que eu faço a minha compra? Gente. Eu compro uma de cada tamanho. De cada modelo. Ah. E tem o modelo de onça. Compro esse modelo de onça. P, M, G. E GG. Tem o modelo de frase. E assim vai indo. Sabe? Aí agora eu vou verificar todas. Né? Se tem alguma linha fora do lugar. Que eu tenho que cortar. Vou ver se não tá com nenhum defeito. Passo todas essas. Tá? Passo todas essas t-shirts. E depois eu perfumo todas elas também. Pra ir bem cheirosas. Né? E esse cheirinho, gente. Além dele perfumar. Ele já desinfeta também. Tá? E... Então é isso. Vou deixar aqui. É... Vou arrumar. Vou fazer tudo isso agora. Quando eu começar a arrumar a mala. Aí eu filmo um pouco pra vocês. Então olha só, meninas. Tá tudo separado aqui. Agora é t-shirt. Temos t-shirt dia a dia. Glamour. T-shirt premium. Que são esses tops, na verdade. T-shirt profissão. E t-shirt glamour. São todas essas peças, né? Já tinha algumas peças aqui em estoque. No caso, todas essas. Essas são novas. Que chegaram. Então essas eu vou levar junto comigo. Pra aproveitar e pra vender lá. Pras meninas, né? Então eu já deixei tudo separado. A mala tá ali. Agora eu vou organizar tudo ali na mala certinho. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Olha só, meninas. Ficou assim. Vamos ver se fecha, né? Filma aqui. Eu só queria ver se encontrar no outro trem deles. Então, na verdade, você não vai usar aquela capa ali? Qual? Que tá embaixo. Que você tinha que ter fechado ela. Não. Eu vou passar. Gente, então, ó, ficou pronto as malas, tá? A mala maior eu arrumei ela de novo porque as roupas ficaram tudo bagunçada, daí meu esposo me explicou melhor e eu arrumei também. E aí, gente, eu comprei essa frasqueira também, que é essa mala menor. Porque lembra que eu mostrei pra vocês, ó, que quando eu vou nos estabelecimentos, eu vou com essa sacolinha, mas olha o estado, né? Não adianta eu estar toda arrumada e entrar com uma sacolinha desse jeito. E aí, nessa sacolinha eu carrego meu celular, minha chave do carro, também carrega isso aqui, ó, que é o que eu entrego pros clientes, né? Uma balinha e o cartãozinho e dinheiro, se precisar de alguma coisa, né? Então, eu coloco tudo aqui. Então, isso aqui, ó, vai tudo pra frasqueira, tá? Vai tudo nessa frasqueira aqui, ó, tá vendo? Daí tem mais cartãozinho solto aqui. Só que como essa frasqueira, ela é bem grande, gente, então eu também vou colocar algumas sacolas minhas aqui, né? Todas dobradinhas, né? A sacola pronta, porque muitas das vezes a cliente compra e eu levo e já deixo algumas sacolas no carro. Porque, às vezes, ela não vai levar numa sacolinha, né? Ou, às vezes, vai dar de presente. Então, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, agora é possível carregar algumas sacolas já aqui dentro prontas, né? Aí eu vou colocar esses. E agora também, gente, eu fiz esse carimbo. Ó, tá vendo que é um formato de diamante? Porque, ó, aqui, quando a pessoa faz a primeira compra, eu escrevia glamour, só que minha letra é horrível e qualquer pessoa pode falsificar, né? Então, agora eu comprei esse carimbo. Aí eu coloco aqui e coiso num diamantezinho, entendeu? Então, vai ficar bem mais prático também. Então, mandei fazer esse carimbo também, né? E a frasqueira eu vou usar pra isso agora. Em vez de carregar aquela sacolinha, aqui já vai sacolinhas da loja, os cartõezinhos, o carimbo, vai também a máquina de cartão. Então, vai tudo nessa frasqueira. Então, gente, foi esse o investimento. Fui pra São Paulo pra achar essas malas, porque eu achei pelo site, mas tava muito cara, muito cara. Eram umas malas lindas, quem sabe, pro futuro. E aí, eu não encontrei mais em nenhum lugar aqui na minha cidade, não vem de mala. Então, fui lá pra São Paulo comprar isso e pra comprar um negócio pra fazer a decoração aqui. Mas quando ficar pronta a decoração, eu mostro pra vocês também. E aí, eu paguei super baratinho. Super baratinho assim, né? Eu acho que ficou... Quanto ficou, amor? Mil e cem, tipo assim? É, ficou mil e cem as duas malas e a frasqueira. Vou mostrar pra vocês na onde eu comprei, tá? Mil e cem, gente, lá, tá? Porque no site eu ia pagar dois mil reais. Eu acho que ficou menos. Eu acho que ficou uns... Não, ficou 899, amor. Gente, ficou 899 as três, tá? Não, ficou mil e cem, não. Foi 899. E no site tava dois mil. Dois mil lá vai cacetada, que eu não lembro. Então, super valeu a pena eu ter ido lá, ter gastado gasolina. Super compensou. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem muito like, se inscrevam no canal, me sigam aí no Instagram e compartilhem esse vídeo, tá? Compartilhem com bastante gente. Tchau.